E no Walter Heber com a profunda explicação que ele nos traz sobre os versículos bíblicos que nos falam da escolha entre o bem e o mal, escolha entre a vida e a morte, e o significado mais profundo desses versículos e o que representa de fato essa escolha. Porque, inclusive, só em parênteses, algo que também é trazido nos livros racílicos, se a coisa fosse tão escancarada, escolher entre a vida e a morte, então a escolha é muito óbvia. Por que a Torá ainda precisa nos recomendar e orientar e pedir, escolha a vida? Quem não quer escolher a vida? Esse é o caminho que todos desejam. Ou se o bem é o bom e é tão óbvio e o mal é o contrário, também a escolha deveria naturalmente ser para o lado do bem. Então aqui nós vamos ver, conforme a explicação mais profunda, que a coisa é mais complexa e por isso essa escolha não é tão óbvia, não é tão simples. E isso é o que a Hassidut nos ilumina e nos faz perceber. Como nós vamos ver em seguida na explicação do Alter Ebed. Para entender o que de fato representa essa escolha, o conteúdo mais profundo desse versículo bíblico que nos fala, Deus nos diz, Na verdade, isso se refere não a dois caminhos distintos, a duas coisas separadas, mas sim a uma única coisa, a mesma coisa, como a Torá nos dizendo, reei, você vai ter que ver, enxergar bem, perceber que por trás de cada coisa, por trás da mesma coisa, dependendo da tua atitude em relação a ela, aquilo, isso pode levar à vida ou ao bem, a vida e o bem, ou caso contrário, se você não encarar da forma certa a tua atitude em relação àquela mesma coisa, que poderia ter te levado e te conduzido à vida e ao bem, Deus nos livre e pode te conduzir ao oposto, à morte e ao mal. Isso que vai nos explicando o Alter Ebed é que aparentemente uma coisa muito óbvia, mas que não está suficientemente enfatizada, e por isso, muitas vezes, nos falta uma plena consciência a respeito disso. Nos diz o Alter Ebed que devemos saber reconhecer, identificar, devemos perceber que em cada coisa no mundo, em todo ser, em toda criatura, em tudo que existe no mundo, há duas partes, todo ser, toda criatura é composta de duas partes, existe o lado físico, corpóreo, material, e por outro lado, existe um lado abstrato, espiritual, o físico e material é muito palpável e tangível, isso é o que nós vemos a olho nu, isso é o que nós podemos tocar, enxergar, etc., captar de forma sensorial, através de alguns dos nossos cinco sentidos. Já o lado abstrato, espiritual, não é algo que nós vemos a olho nu, não é algo que nós podemos tocar e manusear, não é algo tangível, palpável, algo que não é perceptível a nível sensorial. Mas ele nos fala e nos enfatiza que devemos saber e nunca perder de vista isso, da nossa consciência, que em tudo que existe no mundo, existe o lado em todo ser e criatura, existe o seu lado físico, corpóreo, existe o seu lado abstrato e espiritual. Ou seja, milvada, gashmiut, chbhol, nivra, devemos sempre saber e nos lembrar que além do lado físico de cada criatura, que é aquilo que os nossos sentidos captam, além disso, o yesh, bachol, nivrar, uchniut, cada criatura e cada ser também tem uma espiritualidade e na verdade a fonte de vida daquele ser da criatura não está no plano, no seu plano corpóreo, no seu lado físico, o que dá vida, e como nós vamos ver, não só vida, mas até existência a cada ser e criatura, é justamente o seu lado espiritual, aquele lado que nós não captamos com os nossos sentidos. Isso aqui, quando ele nos diz da vitalidade e da energia espiritual, ele se refere, a energia divina presente em cada ser e cada criatura, que é ela, essa energia divina que dá vida e existência a cada ser e criatura, ao seu lado, ao lado físico e corpóreo de cada criatura. E aqui nós precisamos distinguir, existe a chamada vida orgânica, ou seja, nós temos um corpo e esse corpo está em movimento, os nossos olhos estão vendo, os ouvidos escutando, as pernas se locomovendo, o cérebro pensando e assim por diante. Então, alguns chamam, esse é um ser vivo, o que nos difere, Deus nos livre de um corpo que jaz na terra, que foi enterrado recentemente, etc. Aquele corpo pode até estar inteiro, mas ele não enxerga, não escuta, não caminha, não pensa. Por quê? Porque ele não tem vida. Uma coisa é a chamada vida orgânica. Nós chamamos essa vida orgânica também de alma, mas essa vida orgânica é a vida física, corpórea, que faz o corpo, não só o corpo do ser humano, mas também o corpo do animal, se locomover, funcionar e assim por diante. Mas, na realidade, aqui nós estamos nos referindo não só a vida orgânica, o que o Walter Heber nos explica, mas a energia divina, que dá vitalidade e existência. Porque essa vida orgânica, ela dá vida ao corpo, mas mesmo o corpo que jaz morto, ele existe lá. Talvez com o tempo ele se deteriore, mas o corpo existe de forma independente da vida orgânica. Porém, quando se trata de energia divina, a energia divina não só dá vida a cada ser e criatura, ela que dá existência, fazendo aquilo existir, tirando aquilo do nada absoluto, criando aquilo ex nihilo constantemente. Ele nos diz, isso é mais perceptível para nós, como o Bechai, o Medabersha, se a gente encara o reino animal ou o ser humano. Então, aqui existe o corpo, quando você vê o corpo, Hine Anefe Shebahem, existe a vida, ou a alma que dá vida a eles. Mesmo a parte orgânica, que dá vida física, orgânica, o corpo também é derivado, essencialmente, da alma espiritual, que é uma partícula da divindade, que dela vem, irradia, emana a energia vital de Deus, que dá existência e vida. Hine Anefe Shebahem, então, tanto no reino animal, muito mais no reino humano, mais enfatizado, a alma que nós possuímos é a nossa parte espiritual, é a espiritualidade. E mechaiá e taguf. Então, a alma é a alma, a alma não é física, não é corpórea, mas é ela que dá vida ao corpo, e ela que dá existência à partícula divina, tanto ao corpo do animal, que ele se mova, movimente, etc., como mais ainda do ser humano. ou baestaleca a nefe Shebahem na gulf. Por isso, quando a alma se desprende do corpo, o que acontece, o corpo deixa de estar vivo, deixa de ter vida, benedbatla a chaiuto, sua vitalidade, é suspensa cancelada. A verdadeira, é afilou, becomech, 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 os livros cabalísticos nos falam, assim explica o Ariza, o sábio, o grande sábio cabalista, Rabi Tzhak Luria, que viveu 500 anos atrás, que até mesmo uma pedra, também possui uma alma. Até mesmo, no reino vegetal, num fiapo de grama, numa planta, numa flor, também existe uma alma espiritual. e é essa espiritualidade, essa alma presente, tanto no reino vegetal, como até mesmo no mineral inanimado, uma pedra, ela que dá. No mineral, nós sentimos ainda, desculpe, no vegetal, nós ainda percebemos algum tipo de vida, porque há um crescimento, mesmo que seja só um crescimento vegetal, diferente do animal que se movimenta, etc., o vegetal, mas ele cresce, ele não se movimenta, mas cresce. No reino inanimado, no mineral, nem isso nós sentimos. Mas, na verdade, nos explica o Arizal, de acordo com a Kabbalah, que cada ser e criatura também possui uma alma. Até mesmo uma pedra também tem sua alma. Uma planta, um fiapo de grama, etc. E, na realidade, o que dá vida e o que dá existência a cada ser e criatura, mesmo aqueles seres que a gente não sente uma vitalidade, um movimento, etc., mas o que faz eles existirem, porque senão eles voltariam ou nada é essa energia vital, divina, presente dentro deles. Isso tem uma série de desdobramentos, de acordo com a Kabbalah, uma planta até tem, por isso, como nós tratamos até as plantas ou os vegetais, porque tudo tem uma alma, até mesmo uma pedra, também possui essa espiritualidade. de qualquer forma, aqui nós estamos nos referindo não somente à vida orgânica de cada ser, mas, essencialmente, à alma divina, à alma espiritual que cada criatura possui dentro de si e que isso é a essência, isso é o principal de cada ser e de cada criatura. Isso, nós vamos ter, em decorrência disso, no momento que a gente interioriza esse conceito, no momento que a gente absorve isso, então isso vai acabar determinando uma outra ordem de valores, uma outra hierarquia nos nossos conceitos. Portanto, diz o Alter Eber, o que nós devemos saber, o que a Torá nos conclama a saber, aruhani utve, a hayuta, eloki, o haim vetov. Observando cada coisa, saiba enxergar que em tudo existe o bem e a vida, e por outro lado, o mal e a morte. O que significa, observando cada ser e criatura, você deve perceber que o lado espiritual da criatura, a sua vitalidade, a sua energia divina, o haim vetov, isso é a vida real do ser e criatura, esse é o lado bom da criatura. Pergashmiut, enquanto que o lado físico, corpóreo, esse se deteriora, esse é o lado chamado de morte, é o lado mau e ruim, porque ele se decompõe, ele se deteriora, ele não tem, ele não tem por si só a consistência e a durabilidade. Portanto, de acordo com a Hassidut, conforme nos explica o Alter Eber, essa é a explicação mais profunda, ou o teor mais profundo do versículo bíblico. Por que a Torá diz reei? Veja, enxergue, quer dizer, saiba enxergar isso, se é uma coisa tão óbvia escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, não é? Aqui é uma escolha muito mais delicada, uma coisa que, à primeira vista, ou superficialmente, não é tão perceptível, as pessoas têm uma tendência, inclinação, de irem atrás dos seus olhos, daquilo que elas veem a olho nu, e a olho nu, a gente vê apenas o físico e o material, mas aqui nos diz a Torá, ei, saiba enxergar bem, natá, te lefane, Deus fala, eu coloco diante de vocês hoje, etahain betatov, a vida e o bem, que isso se refere ao lado espiritual, que o lado espiritual é a fonte de vida, a existência de cada ser e criatura, e esse é o bem, esse é o bem duradouro, consistente, betamá, betará, e na mesma criatura, no mesmo ser, existe o lado chamado morte e mal, morte é aquilo que está associado somente ao campo físico e material, porque isso é passageiro, isso se deteriora e se decompõe, portanto isso não é consistente e verdadeiro, por isso é chamado de morte e mal, ou seja, são duas partes presentes em cada ser, em cada criatura, o lado físico, corpóreo, e o lado espiritual, helekaruhani, o lado espiritual de cada criatura, que seria a energia vital, divina, isso é chamado de vida, fonte da vida, e o bem, o bem que existe na criatura, o bem duradouro, enquanto que o lado físico, o corpóreo apenas, isso é chamado de morte, porque como nós falamos, isso se deteriora e portanto é o lado mau, achayut, ve'anafshiu, taruhaniut, portanto, a vitalidade, o espiritual, a alma de cada criatura é algo que é eterno, perene, algo que não se deteriora, e'ila kilayon ve'hefzedklah, não é algo passageiro, beti shair l'olam bahayim é algo que sempre vai ter vida, independente do corpo, do lado físico, etc., hayut, eloki, hay la'av, kayem la'netza, porque essa vitalidade, essa energia divina, é eterna, perene, e sempre vai existir, mas shenkei, nagashmish, behol nivrah, o que não ocorre com o lado físico, corpóreo de cada criatura, isso é chamado de morte, por quê? Porque isso, por si só, não tem vida, isso é algo que se deprecia, algo que se degenera com o passar do tempo, le'fiche'in lo'chum hayut mitzadatzmoy, o corpo, por si só, sem alma dentro dele, não tem nenhuma vitalidade, quando a alma se desprende do corpo, quando se desprender dela, a sua espiritualidade, a sua energia divina, o kaleve nifsad, ele termina, ele acaba, ele deixa de viver, como está o putanefesh, me'aguf, como ocorre, quando a alma se separa do corpo, e isso que nos diz a Torah, saiba encarar de forma correta as coisas, olhando não somente de forma superficial, vendo o que diz o corpo, mas saiba procurar a essência que é o principal, a vitalidade divina, a alma de cada ser e criatura.